Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Recentemente vemos o caso que aconteceu em um evento Padre Marcelo acabando caindo de corrente a uma moça que o empurrou Repercutiu muito na mídia, nos meios católicos também E muitas pessoas vieram xingando o padre, xingando também a moça E uma união que sempre se tem de comunistas e protestantes Zumbando de Maria, zumbando os padres da igreja Assim como vocês podem ver nesses prints que está rodando em sua tela De primeiro vemos um evangélico comemorando tal ato Comemorando Um ato que poderia até mesmo dar com a morte do padre uma queda feia Esta gente não tem pudor algum Esta gente não tem amor a Deus, não tem amor nem ao próximo Rasga a Bíblia, faz ao seu bel prazer e ofende as pessoas Isso não é coisa de quem ama Cristo, de quem acredita em Deus São ateus que usam a Bíblia adulterada pelos seus pastores de garagem para enganar os outros E se unem a qualquer lixo para zumbar da fé ali Para zumbar do sagrado, para zumbar de Maria Santíssima Não basta usar a desinformática feita pelos comunistas da KGB contra a Santa Igreja Acabam se unindo no Instagram e Facebook para zumbar do padre E também o zumbar de Maria Na página de Bolsonaro, ele fez um vídeo, ele postou um vídeo Em digamos que amizade, em consideração que tem ao padre Marcelo e também a Maria Santíssima E o que aconteceu, vários evangélicos ofendendo Maria, ofendendo o padre, rindo da situação Eles pensam que Deus senta ao lado dos zumbadores, ao lado dos ímpios Pobre deles Não dá para esperar muito, civilidade e também uma mente cristã dessas pessoas maldosas O que podemos fazer por eles é orar, apontar onde erram Uma hora possa ser que eles parem de escutar esses professores comunistas E esses pastores que picotam a Bíblia, que fazem da Bíblia o que eles bem entenderem O padre sofreu com tal ato E também a moça, que tem alguns problemas Foi ofensa de tudo que é lado Até mesmo algumas pessoas sensitivas, católicas Que disseram que foi um ato do demônio da moça Sendo que ela tem problemas E a galera veio matando em cima Cuidado vocês para não se tornarem protestantes também Quem pouco reze e muito escandaliza Erra feio e cai nas armadilhas do diabo Ou é de Deus ficar fofocando na internet Ficar escrevendo picunha Ademais eu deixo aqui bem registrado como é que é Esses seitistas protestantes e os seus modos operantes Sempre criar alguma tragédia Eles só riem, só dão risadas Não se dão nem o luxo de rezar De seguir os seus tais preceitos Se unem até mesmo com filhos do diabo Até com comunistas, feministas, etc Fazem de tudo para poder aparecerem Querem uma bolacha, querem um biscoito Mas sempre passam vergonha E no dia do juízo final vão pagar caro Este estado laico só defende as seitas Óbvio que estas pessoas jamais serão processadas E se tentarem processar, nada vai adiantar Agora se um católico brada Contra coisas que os globalistas pregam Os comunistas e seitistas Ele é taxado de intolerante Vai sendo processado, etc Curioso fato Protestantes, comunistas, islâmicos, judeus Podem chacotar da gente a vontade Pode ironizar, fazer o que for Nós não podemos nos defender Nós temos que aguentar isso tudo calado Eles pensam assim Pensam que não vai ter ninguém para defender a igreja E que sempre vão ficar acuados Então graças a Deus que muitos canais católicos estão acordando Estão falando Por mesmo que sejam pequenos E mesmo que estejam alguns liberais Com panelinhas por aí Nós estamos aqui Para defender a Santa Sé Estimo as melhoras ao Padre Marcelo Também à moça Rezo pelos dois Que Deus os abençoe Se inscrevam em nosso canal Compartilhe E fique por dentro De todas as notícias do mundo católico Maria sempre E se inscrevam em nosso canal